Bom dia a todos, maçapienses. Mais uma vez eu estou aqui com a nossa amiga Ruda Show. E o que é a nossa parte da nossa entrevista de hoje, pessoal? Hoje eu queria ressaltar a questão do Garantia Sábia. Eu acredito que todo mundo esteja sabendo, certo? Que foi liberado o pagamento do Garantia Sábia 2019-2020. E eu pedi para a Ruda vir aqui na Secretaria de Agricultura e Pecuária para informar os agricultores que pagaram o boleto de 2019 que eles vão ter o direito de receber o Garantia Sábia. O que é que mudou a Ruda? Dessa vez o Garantia Sábia? Esses agricultores vão ter direito a uma parcela única de R$ 850, certo? Mas por que mudou a modalidade? Porque assim, a gente sabe que a gente está em uma época de pandemia e aí foi mais uma forma para ajudar as pessoas que estão necessitando. É uma parcela de R$ 850 e a gente está pedindo para todos os agricultores que vão aparecer aqui na Secretaria de Agricultura e Pecuária do município, certo? A gente fica aqui do lado da Secretaria de Infraestrutura. E aqui a gente colocou num quadro na Secretaria todos os nomes que vieram. São 398 nomes que veio aqui. Mas aí eu só vejo esses 398 beneficiários? Não. Tem mais beneficiários que foi aprovado, porém tem alguma divergência no NIS, do agricultor. É por isso que eu estou conformando todos a comparecer na Secretaria. Todos os dias a gente vai estar aqui de segunda a sexta-feira, de 8 às 2 horas da tarde, certo? Então assim, pessoal, é agradecer a todo mundo. A gente está aqui para atender a todos. E eu espero que todos venham procurar o seu benefício, tá certo? E outra questão que eu queria relatar para a Rodinho, é em breve a gente vai ter novas parcerias com o Banco do Nordeste, mas disso agora eu não vou divulgar. Eu vou deixar essa parte para o nosso secretário Mário César, que é algo maior e eu vou deixar para ele poder divulgar para todo mundo. Ok? Obrigado a Rodinho mais uma vez pela sua presença e eu espero que esse vídeo vá até os agricultores para poder vir comparecer na nossa Secretaria. Muito bem, aqui a Agricultura Pecuária, dando aqui os alertas, as pessoas do campo, a administração da prefeita, a Lindo Brilhante, a Ruda Show, um abraço para todos e repassam no Instagram, nos amigos, os papais, os amigos, que chegam logo, logo aí, vêm para cá, você que não está ainda desatualizado e ficar em dias, não é isso? Isso, tem que todo mundo vir, porque é um benefício, são 850 reais, eu acredito que muitas das pessoas estão precisando muito desse dinheiro e tem que vir para a gente poder legalizar o agricultor até dia 30 de abril. Viu alguém? A gente tem que ver isso, os agricultores que estão com pendência, nós da Secretaria da Agricultura estamos com a tarefa de alimentar o sistema e mandar diretamente para Brasília, para todos os agricultores receberem o Garantia Sapa. Ok? Muito bem.